Oi gente, sejam todos muito bem-vindos de volta ao DR Comando Meguins e hoje, sem mais delongas, vamos falar da praia mais famosa do Brasil carinhosamente apelidada pela população local de Princesinha do Mar a praia de Copacabana, no Rio de Janeiro que localiza-se no bairro de mesmo nome, na zona sul do Rio Copacabana é um dos pontos mais importantes para quem vai ao Rio de Janeiro e com certeza todo mundo já ouviu falar ou quer conhecer os calçadons famosos com quiosques, desfiles de gente bonita, famosos e muitos turistas além da beleza natural que encanta qualquer um as areias da praia são sete de grandes eventos como campeonatos mundiais de futebol de areia campeonatos mundiais de vôlei, shows de final de ano inclusive, já falamos num vídeo anterior sobre o Réveillon na praia de Copacabana com queima de fogo, show de artistas e muita gente se você tiver curiosidade, depois clica nele Copacabana também já sediou a missa da jornada mundial da juventude com o Papa Francisco tendo sido estimado que mais de 3 milhões de pessoas compareceram ao local a praia de Copacabana é um paraíso carioca pois é, com certeza, ou talvez, vocês é que dizem aí uma das praias mais conhecidas com o clima sempre quente o ano todo todo mundo já escutou aquela música Rio 40 Graus pode acreditar, tem dias que passa disso por isso, sempre leve roupas leves, trajes de praia e não podem ser esquecidas as famosas chinelinhas havaianas se você quer se parecer com carioca andando no seu dia a dia é só usar uma bermudinha, camiseta e chinelos pra ir a qualquer lugar de shopping a restaurante, de festas a eventos esportivos com certeza é essa vestimenta do dia a dia e eu confesso que eu acho muito legal, gostaria inclusive a praia, em sua orla, tem bastante hotéis conhecidos internacionalmente o mais famoso, eu tenho certeza que você já ouviu falar é o Copacabana Palace que além de ser o mais famoso já recebeu inúmeras celebridades e muitas histórias pra contar além disso, temos a rede Autumn, Windsor, Miramar, Hitz e outros mais pra alugar apartamentos por temporada e de frente para o mar, pra quem gosta, eu tenho certeza que você é uma delas a origem do nome inicialmente a praia e toda a região em sua volta, Copacabana vem do nome Tupi Sacopenapan que significa o barulho e o bater de asas dos socós socó é uma ave aquática de pescoço longo da mesma família das garças elas existem principalmente na América Central até a Argentina mais ou menos são de cor amarelo, verruginosa, bem lindinhas a praia tem um calçadão gigantesco e muito lindo que começa no cantinho do leme e termina no forte de Copacabana acima de tudo, a orla tem uma extensão aproximada de 4,1 km uma praia oceânica com fundo de areia e águas maravilhosas a parte de areia é bem larga dando para ficar banhistas e também fazer eventos sem problema algum além de jogos como vôlei de praia, bichitens, ginásticas e muitos outros continuando sobre o calçadão esse é um ponto à parte que fica na cabeça de quem vai ao Rio de Janeiro é uma marca registrada, pois trabalha de forma absolutamente perfeita com a praia e a cidade proporcionando assim mobilidades a todos desde criança até idosos, ciclistas, enfim dá para todo mundo passear apesar de parecer único esse tipo de calçada existe em outros locais o revestimento de pedras portuguesas veio de Portugal como o nome já diz hoje em dia já é mais tranquilo encontrar locais para se hospedar na praia de Copacabana para quem quer conhecer toda aquela região que tem bastante comércio, bastante turismo locais para comer então já dá para você locar um apartamento eventualmente pelo Airbnb ou mesmo por qualquer um dos sites que eu já falei anteriormente de outros vídeos de hotéis de hospedagem booking, hotel urbano, entre outros não são tão caros quanto já foi então dá para se hospedar na praia mais famosa do Rio de Janeiro tranquilamente além disso aos arredores vocês sempre terão algo para fazer shows, eventos, bares, enfim muita coisa legal tanto de dia quanto à noite muito próximo também fica da Praia do Leme da Praia de Ipanema e Leblon na verdade o calçadão todo é uma sequência de praias então vale a pena eventualmente você locar uma bicicletinha que tem ainda no Rio de Janeiro o sistema de locação de bicicleta e dar uma volta para conhecer toda a extensão de praia maravilhosa dessa cidade que por si já é maravilhosa então gente para você que chegou até aqui e queria conhecer um pouco mais Copacabana no Rio de Janeiro eu espero que você tenha gostado se gostou dá um like no vídeo fica aqui no canal e um grande abraço tchau 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 tchau